Amanhã, alunos do sexto ao nono ano do Colégio Goiás voltam às aulas. Parte dos estudantes retornou hoje e uma equipe de psicólogos está atendendo gratuitamente os envolvidos na tragédia do colégio que fica no Conjunto Riviera, aqui em Goiânia. Segunda-feira, aos poucos, vai mostrando como era a rotina do colégio, antes da tragédia do dia 20 de outubro. Hoje, os portões voltaram a se abrir para receber os alunos para continuar o ano letivo. As crianças estavam ansiosas. O Lucas até levou uma flor para presentear a tia Rose, que é diretora do colégio. Eu trouxe para a tia Rose para agradecer que voltaram às aulas. Ele disse que não via a hora de voltar a estudar. Eu quero ver meus amigos e voltar à rotina de aula. Para os pais, é o momento de dar continuidade na vida. Eu acho que mexeu com todos, com a sociedade toda. Então, quanto melhor a gente trabalhar isso, dar atenção, melhor. Aos poucos, o colégio vai retornando às suas atividades. Hoje, alunos do primeiro ao quinto ano voltaram às aulas. Amanhã, é a vez das turmas do sexto ao nono ano. Lá dentro, a expectativa é que a escola volte a ser o que era antes da tragédia. A sala onde tudo aconteceu agora é uma sala de artes. Nós vamos remodelar totalmente essa sala. E vai ser uma área, então, para lazer, descontração e criação de todo esse movimento lúdico de trabalho com esses alunos. Alunos, pais e até a comunidade que mora ao redor da escola estão sendo atendidos por psicólogos, que se voluntariaram em atender a todos gratuitamente. Nós temos vários psicólogos que ficam mandando mensagem de apoio e estando abertos a atender nos seus próprios consultórios. Então, eles abriram na agenda o atendimento gratuito para toda e qualquer pessoa da comunidade, seja dentro da escola, seja na redondeza da escola, que tenha sofrido com essa tragédia. Então, eles vão estar disponíveis a atender essas pessoas. Neste primeiro dia de atividades, a ordem é atender as crianças e deixá-las expressarem seus sentimentos. A gente tem uma roda de conversa em cada sala de aula. Nós vamos contar histórias para os mais pequenos, nós vamos estar batendo um papo com esses outros mais velhos do Ensino Fundamental 1, mas de modo a fazer com que eles possam expressar. Não tem quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Tinha gente que estava dentro da sala que já voltou à escola. Tem gente que não estava dentro da sala e que está com dificuldade de voltar para a sala. Então, é literalmente acompanhar cada um para ver como cada um está vivenciando essa história. Então, é literalmente acompanhar cada um está vivenciando essa história.